Eu acho que eu sei quem tá de hack Toma aí, seu idiota, joga aí Vê o nome dele, seu burro, vocês ficam me batendo que nem uma puta É Alan, é Alan o nome dele? Porra Toma no cu Isso ai cara Sai moleque Cara, só tem jumento nessa sala, vai tomar no cu Jumento é o Fala boa, cara boa É, não é o seu pai aquele burro analfabeto Sai, sai cara Sai cara, deixa de ser burro cara Vai lá, vai lá Eu vou atrás do Mican Sai atrás de mim, seu psicopata Tá acabando o tempo retardado Me corte, me corte, me corte Me corte Para de me bater cara Não Isso aqui é aquela fase que eu não Para cara, para de ser idiota cara Porra, bate minha punheta aqui pra mim, seu filho da puta Caralho Filho do meu Chorão Caralho ria, porra Para de tampar na tela moleque Filho da puta Caralho, eu não sabia que tinha escada não Ué, GG buguei, GG buguei Vai maker, de cabeçudo Mencord burro, mencord cocudo, mencord cracudo Que isso moleque Cabeça desse tamanho Não pensa 10 segundos rapaziada 10 segundos, vai, vai, vai Foca, foca Vai morrer Vai morrer, mencord Vai morrer, mencord Ah não, cara Vai me tomar no cu, cara Que ótimo Cara, eu desço a merda Ele morreu, ele morreu, ele morreu Vai morrer Eu consigo passar de uma casa Mancord burro, eu sou rabo Porra Maker de Mula Mula Porra 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 Parabéns É daqui vei, nos vai estar perdendo Isso é porra 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 Ele adora me dar o rato Verde, aqui é Bolsonaro Ele adora me dar o rato Vou ficar lá com a delito de galáquia Você vai ver eu faço Ele adora me dar o rato Você é meu amigo, tu é meu colega Eu vou fazer de tudo que o cavalo fez que é erva Tu é meu amigo, soltado de mirimau Se derrota sua vida, sai jogada no meu pau O meu amigo do buraco já bebendo Mas tinha medo, eu tinha medo Ele adora me dar o rato Ele adora me dar o rato Era o cabelo do cu dele que rocava Mas eu enfiei com meu pau e borrachudo Foi aí que arrependo a barra Que terá danquei Toda feira vou comprar um caminhão Ele pula a vela Porra Filha da puta Filha da puta Tinha mais Caralho, o menor matou três aqui. Caralho, o menor matou três ali, filho. Eu vou tirar isso, moleque. Out coisa, velho. Não para com a música, velho. Vai me tirar por quê, me colocou? Cala a boca, filho da puta. Só fica botando essa música aí que estão estourados, seu merda. Meu ouvido não é pinico, não. Cala a boca em meu pau, seu velho tarado. Seu babado. Seu velho tarado, vou continuar colocando. Então coloca aí, então. Quero ver. Babaca, babaca, cabelo que dá minha rola. Então coloca aí, então, a música aí, seu arrombado. Vai tomar no seu cu, seu arrombado. Vai vender café, filho da puta. Bota aí, música aí. Não. Isso, imbecil. Burro, burro, burro. Cabelo, deixa ela teu... Toma, ninguém vai ganhar. Trulhei. Trulhei. Mano. Que... Ha, 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 ha.